Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! É isso aí! E hoje, nós temos essa série, quanto fica o valor das caminhonetes? Já fizemos da... A primeira foi a Triton, a segunda foi a Hilux, a terceira foi a Nissan, a quarta foi a Ranger, que até agora no pódio de mais barata ela está em primeiro lugar e hoje, moçada, talvez uma das mais pedidas, Volkswagen Amarok! Quanto fica para fazer o motor da Volkswagen Amarok 2018, motor V6 a diesel, moçada! Quanto você acha que fica? Fala lá pra mim! Quanto você acha que fica? Pense nos comentários aí! Dá uma pensada aí! Fletchneg, quanto que você acha que fica o motor da Amarok? 55! É, um pouco mais! Milionário, quanto você acha que fica o motor da Amarok? 45 mil! Fala um pouco mais! Menino chinês, quanto que você acha que fica o motor da Amarok 2018, V6? 70? 70 mil? Um pouco mais! Muso, mestre Black, quanto que você acha que fica para fazer o motor da Amarok 2018? 90 mil? Um pouco mais! Vem, Nildo, fala também, Nildo, aqui! Fala aqui, Nildo, tá bem? Fala aqui, Nildo! Fala aqui, Nildo! Tá bem? Você não quer falar, Nildo? Fala quando você acha que fica o motor da Amarok, Nildo? Você vai ficar escondendo o motor da trás do Porsche, hein? Moçada do BDM! Vamos agora acompanhar a lista de peças que a gente pediu da Amarok V6. Moçada, como ela é um motor V6, ela tem dois cabeçotes, tá? Então, muito bem, comecemos! Um dos cabeçotes, R$19.888,00. O segundo cabeçote, R$18.076,00. Uma junta do cabeçote, R$454,00. O vira-brequim, R$21.774,00. Um jogo de bronzina, R$260,00 cada, ficou um total de R$1.040,00. Mais um jogo de bronzina, esse é de mancal, R$260,00. Mais um jogo de bronzina, R$6.00, R$6.00, R$1.780,00. Mais bronzina, como eu falei para vocês, motor V6, vai mais bronzina, R$1.708,00, aliás, moçada, R$1.708,00. O jogo de pistão, R$19.976,00. Veja, o eixo comando, um dos eixos comandos, moçada, R$5.893,00. O segundo eixo de comando, R$5.950,00. O terceiro eixo de comando, R$4.067,00. E o quarto eixo, R$5.583,00. Segundo, o pescista tem que trocar esses comandos junto com o cabeçote. Certo, moçada? Muito bem. Agora chegamos na parte de corrente de comando, moçada. Uma das correntes, R$571,00. A segunda corrente, R$2.135,00. A terceira corrente, R$1.005,00. A bomba de óleo, R$3.765,00. A bomba d'água, R$1.394,00. O jogo de biela, que só vem de jogo, R$11.438,00. Uma frição, que é a parte do radiador ali, R$3.70,00. E o radiador, R$2.889,00, moçada. Moçada do BDM, quanto vocês acham que ficou a montagem do motor da Amarok? Moçada, senta aí. Senta, sentou? Está sentado? Então vamos revelar agora aqui o preço do motor, moçada da Amarok. De peça, ficou R$129,972,94. Isso mesmo, moçada. R$129,972,00 para fazer o motor da Amarok de peça, moçada. Como vocês perceberam, como vocês perceberam, faltou algumas coisinhas. Coxinha do motor, jogo de junta e alguma coisa. Moçada, mas com esse preço aí, acho que nem preciso colocar isso aí, precisa? Já pensou? Eu nem faço ideia, para quanto iria esse orçamento. Seguindo, moçada, agora, lembre-se que nós temos a montagem, a retífica, óleo e filtro e R$4.000,00 de despesas acessórias para fazer o motor. Certo? Então vamos lá. Para sermos coerentes, deixa eu dar mais uma palavra para vocês. Para sermos coerentes, no motor da Ranger, que a Ford fornece parcial a parte de baixo, a montagem que a gente estava trabalhando com R$5.800,00, e colocamos naquele caso R$3.800,00. No Damarok, seguindo este raciocínio, que é o motor V6, bem mais complexo para montar, a montagem também será um pouco mais elevada. Será 10% dos valores das peças, mais ou menos. Então ficou assim, moçada, o serviço de montagem R$12.500,00, a retífica, o mesmo princípio, um pouco mais caro, R$5.500,00, óleo e filtro R$620,00, despesas acessórias que a gente combinou R$4.000,00, alguma despesa não prevista aqui, e fazendo um total geral de... Está sentado, moçada? Soa aí os tambores. O total geral para fazer o motor da Amarok V6 2018 fica R$152.592,94. Tudo isso? Sim, moçada, isso mesmo que vocês estão vendo. O total com peças, montagem, retífica, óleo e filtros, despesas acessórias, total R$152.592,00. Moçada, até eu fiquei chocado com esse valor, não esperava tanto. Segundo informações, né, esse motor é da Q7, esse motor é Audi, ele veio da Audi, mas ainda assim não justifica esse valor, moçada. Fala aí nos comentários, pelo amor de Deus, o que você achou desse valor? Aqui, quando a gente está fazendo algum serviço, quem é mecânico sabe, o cliente fala assim, ah, mas com esse valor aí eu vou vender o carro para fazer o serviço. Ou melhor, é melhor comprar um carro novo do que fazer o serviço. Moçada, infelizmente, isso é literal. Uma Amarok 2018 hoje, deixa eu pegar a tabela FIP dela aqui, moçada, eu peguei a tabela FIP. Deixa eu pegar aqui a tabela FIP da Amarok. E aí, moçada, vamos aqui, ó. Uma Amarok 2018 3.0 V6, está, a tabela FIP dela, R$155.208,00. R$155.208,00 a tabela FIP de uma Amarok 2018. Ou seja, moçada, se você quiser comprar um Amarok, o vendedor faria R$152.000,00 para você, tranquilo, se a tabela é R$155,00. E, geralmente, o preço venal, o preço de venda dos veículos são 10% abaixo da tabela, então você compraria um Amarok e sobraria troco. E o Railuk 2018 dá para comprar também? Eu acredito que dá para trocar também, moçada, porque a tabela FIP da Railuk 2018 é R$158.133,00. Ou seja, com esse valor do motor da Amarok, você pode dar uma pernada, dar uma canelada, fazer uma proposta que uma pessoa com a Railuk 2018, com R$152.900,00, com certeza, ela faria para você o valor que venderia à vista. É até parcelado esse valor, uma Railuk 2018. E o S10 de 2018, moçada, quanto é o S10 de 2018? Segundo a tabela FIP, moçada, que eu peguei, 4x4, diz automática, R$127.060,00. Ou seja, com o preço de um motor de um Amarok 2018 V6, você compra um S10, coloca 4 pneus BF nela, manda instalar um som irado, coloca isso no filme, coloca lanterna de LED em tudo e ainda sobra troco. E uma Frontier? Uma Frontier, que também nós já falamos do preço dela aqui, quanto ficaria a Frontier? Uma Frontier, moçada, 2018, está R$128.826,00. Também dá para comprar a Frontier, equipar ela todinha, colocar snorkel, colocar kit altura, colocar kit conforto, 4 pneus BF, e sobra troco ainda, com o preço do valor do motor da Amarok V6. Por fim, a Ford Runge 3.2, tabela FIP dela, R$139.758,00. Portanto, moçada, no caso da Amarok, sim, com o preço do motor, você compra um carro novo. Ou melhor, você compra o mesmo carro. Impressionante, né? Pois é, moçada, até eu não imaginei que seria tanto. Dá uma olhada, moçada. E como eu disse para vocês, faltou aqui os coxins, faltou o jogo de junta, só que o jogo de junta faltou, porque o rapaz tinha que colocar uma por uma. E o coxin, acho que realmente ele esqueceu. Mas, de qualquer forma, moçada, eu acho que não precisa de informação dos coxins, né? Se deu R$129.000,00 de peça, coloque os coxins aí, sei lá, R$2.000,00 cada um. Enfim. Mas, de qualquer forma, moçada, para fazer o motor, uns irão questionar, né? Uns irão questionar. Ah, Neto, mas e esses comandos aí? Talvez poderia tirar os comandos, moçada. Mas, ainda assim, tirando os comandos, dá R$20.000,00. Ainda daria R$100.000,00 de peça ainda. Enfim. Tira os comandos, coloca os coxins, o jogo de junta, ficaria nesse R$120.000,00 de peça ali ainda. Lembrando que a regra nossa é clara, moçada. R$120.000,00, a caminhonete tem que ser R$2018,00, peças originais, montagem, retífica, óleo e filtro e R$4.000,00 de despesas acessórias. Beleza? Moçada, essa caminhonete aqui é de cliente, tá certo? Essa marocinha é de cliente, não é ela que está fazendo o motor, por favor, não precisam falar assim, ah, troca o motor. Não, a gente está fazendo esse comparativo aqui dos motores das caminhonetes Dísio 2018, moçada. Quanto que fica? E a Amarok, meu Deus do céu, deu o que falar agora, hein? Para fazer o motor original R$150.000,00, ou seja, moçada, dá perca total, dá perca total. Aí tem que fazer como fez o motor da Triton, moçada. A Triton, que é essa caminhonete aqui, tem um vídeo dela, o motor chegou. Mas isso, mais detalhes no vídeo dela. Então é isso, moçada. Como vocês acompanharam aí, na parte de cima do vídeo, estão os cards, os vídeos anteriores dessa série nossa aqui. Está gostando dela? Fala nos comentários sua opinião aí sobre essa fortuna que é o motor da Amarok. Beleza, moçada? Então é isso aí. Antes de encerrarmos, a mensagem mais cheia de chaves do universo, das gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau, tchau.